Olha só, e nem a chuva desse domingo atrapalhou os participantes da segunda corrida e caminhada Manipulis Rumo à Saúde. O evento foi solidário e contou com o apoio do SBT Interior do Bem. Frio, chuva e muita determinação. Assim foi a segunda corrida e caminhada Manipulis Rumo à Saúde, que reuniu dezenas de corredores na manhã desse domingo em Araçatuba, Noroeste Paulista. Antes do evento começar, muitos aproveitaram para aquecer o corpo e se acostumar com a água, que não parava de cair. Os participantes se dividiram em dois percursos, 5 e 8 quilômetros. A segunda edição da corrida teve como objetivo incentivar a prática constante do esporte, priorizar o bem-estar, a socialização, a convivência e prevenir doenças. Durante o trajeto, o principal desafio continuou sendo a chuva e o vento forte. Entre as mulheres, Telma Regina Pires terminou a corrida depois de 23 minutos e 40 segundos e foi a vencedora dos 5 quilômetros. Entre os homens, o vencedor dos 5KM foi Flávio da Cruz, com 19 minutos e 57 segundos. No percurso de 8 quilômetros, a vencedora foi Valdenice de Faria Bini, com 35 minutos e 13 segundos. No masculino, quem ficou em primeiro lugar foi André Aparecido, com a marca de 31 minutos e 9 segundos. O evento incentivou campanhas de prevenção ao câncer e contou com o apoio do SBT Interior do Bem. Na chegada, todos os inscritos na corrida e na caminhada ganharam medalhas e participaram de um café da manhã.